Ela é da baixa, ela representa a nossa dança, o nosso folclore Ela é nativa, ela é bela cunhão No palco da cidade garantido para o mundo Rainha do folclore do boi garantido Edilene Tavari Desiluminada de doce morena A arena vem chegando, vem cantando pra rimar O véu da noite se estenderá Levou do mundo a rainha do meu voz Feito o folclore e sua magia O bico que tinge a noite em dia Luz que afaga o meu olhar E traduz, cê durma só um momento Que eu viver tão garantido Vou chamar Faz tu sábio, forte o meu coração A batida vibrante da barucada O pra rainha, o bem canado, a treinar dança a poesia Da miscigenação Faz tu sábio, forte o meu coração A batida vibrante da barucada O pra rainha, o bem canado, a treinar dança a poesia Da miscigenação Apresentação da nossa rainha do folclore do garantido O mãe da tradição Edilene Tavares Estranhando no item 2021 Fez iluminado de doce morena Essa sua realeza colorida A arena vem chegando Vem cantando pra reinar Fel da noite se estenderá A rainha do meu corpo E do folclore só magia O bico que tinge a noite em dia Luz que apaga o meu olhar O bico que tinge a noite em dia E traduz o duro só no momento Meu viver tão garantido Edilene Tavares Edilene Tavares Edilene Tavares CoVem cana e o bico que tinge a noite brilhar E traduz o do folclore do galo A rainha, Edilene Tavares, um show no palco!